Os filiados ao PMDB lotaram o auditório na sede do partido para a convenção que aclamaria o deputado federal Marlos Sampaio como novo presidente do diretório municipal, no lugar do vereador Zenito, que assume a vice-presidência. Lideranças municipais, estaduais e o senador João Vicente também participaram da convenção. Marlos disse que trabalhará para fortalecer o PMDB e ao contrário das eleições para a prefeitura de Terezina, agora sente a aproximação do vice-governador Antônio José Moraes Souza Filho. Senti a falta dele nas eleições municipais e você vê como minha declaração ajudou, deu uma guinada no vice-governador, fez nos aproximar ainda mais, nunca fomos distantes. Apenas nessa eleição municipal eu senti a ausência dele, mas disse que ele seria muito bem-vindo aqui na nossa convenção municipal. Definida a presidência do diretório municipal, o PMDB fará uma nova convenção no dia 17 de dezembro, agora para decidir quem vai assumir a presidência do diretório estadual. O fortalecimento foi a palavra de ordem neste domingo e essa unidade é fundamental, já que se aproximam as eleições de 2014 e o PMDB deve entrar com um grande papel. Zé Filho pode assumir o Palácio de Karnak caso o governador Wilson Martins renuncie para se candidatar ao Senado. O vice-governador conta com o apoio do partido e essa sucessão passaria pelo comando do PMDB no Piauí, o que significaria a saída do atual presidente Marcelo Castro. A convenção para a escolha pode acontecer no próximo mês, mas, por enquanto, as declarações do vice-governador são de diplomacia. Nós temos aqui que viabilizar o nosso nome, temos que conversar com os outros partidos, com as outras lideranças, mostrando o que nós desejamos para o estado do Piauí. Esse desejo passa por assumir como governador e também a presidência do partido no dia 17 de dezembro, vice-governador? Não necessariamente, eu acho que se o PMDB assim entender, não há nada demais, mas o deputado Marcelo Castro tem conduzido muito bem o partido, é um deputado valoroso. As lideranças do partido têm a convicção de que o PMDB chegará a 2014 com muita força, independente de quem assumirá a presidência do partido. O que é que nós podemos fazer pelo Piauí? Quais são as realizações, quais são as obras que são mais importantes para o Piauí crescer? Eu acho que é nesse rumo que cada partido tem que pensar. Uma força que pode até trazer de volta mão santa e também Heráclito Fortes. Marcelo Castro diz que seriam muito bem-vindos, mas acredita que o momento é de cautela. Que o momento não é o momento ideal para a pessoa fazer opções partidárias, mudar de partidos. Por quê? Nós estamos na iminência de fazer uma reforma política em Brasília. O quadro nacional futuro de candidaturas à presidência da República não está definido. O quadro estadual de futuras candidaturas a governador do Estado não está definido ainda. O quadro estadual do Estado não está definido ainda.